O potencial artístico em Januária é cada vez mais admirável. Veja agora a história e o talento de uma pessoa que tem no instrumento de sopro sua grande paixão. A cidade de Januária é cheia de muitos artistas, seja na poesia, seja na arte, como também na música. Hoje vamos abrir espaço para apresentar o talento de Dário do Sax. Dário, interrompeu-se um pouquinho aqui. Para falar um pouquinho desse amor, dessa paixão, um instrumento de sopro tão importante que é o saxofone. Pois é, Paulo. Isso aqui é uma paixão minha. Há mais ou menos 20 anos aí atrás, eu aprendi a música na igreja evangélica. Foi onde eu estudei música mesmo, entendeu? E daí para cá eu vim desenvolvendo, porque eu afastei da igreja, entendeu? E aí vim desenvolvendo as músicas, né? Os boleros, os clássicos da música nossa popular brasileira. E nós estamos aí para... Tirar a curiosidade aqui dos telespectadores. O instrumento saxofone já é um instrumento muito conhecido, é um instrumento belga. Agora, qual é o principal fundamento dele? A questão do som, como é que é essas notas? Explica um pouquinho para a gente. No caso que o sax tenor, que é esse aqui, é um instrumento mais grave, é um instrumento em si bemol. Ele é tocado, usado muito em seressa, bolera, entendeu? E música baiana também, naquele sopro dele, né? Eles usam muito ele, porque ele tem bem impacto e ele produz bem mais som que os outros. Ele é mais grave, entendeu? Então, quais são os tipos de sax que existem? A família do sax são seis. Seis saxofone. Eu tenho três deles, que é o sax soprano, que é um reto, né? E o sax alto, mi, que é o sax cachimbo, que é menor que esse aqui. E esse aqui é o terceiro, que é o tenor. Além desse, ainda tem mais três, são barito, baritano, tem outros, são mais dois, eu não conheço. Vamos ver uma canção aqui que você sempre costuma, quando nas suas apresentações, mostrar para o público, por exemplo. O que você vai cantar aí para a gente, tocar para a gente aí? Vou apresentar no Praia Clube, é uma canção bastante conhecida. Uma aqui seria do Robert Carlos, né? Vamos ver. O que você vai cantar? Dário, agora fala um pouquinho para a gente, tem itens aqui dentro do saxofone que são imprescindíveis, né? No caso, a paleta, é isso? Isso, a paleta, que seria essa aqui, ó. Ela é a que comanda o sax, que produz o som do sax. O músico que toca o sax, sem a paleta, ele não vai tocar no show, mesmo em casa, em qualquer lugar. Se perdeu, ou quebrou, ou trincou ela, ele não toca com a margem daquela paleta. Então, tem que ser outra. Então, essa aqui é a que comanda o saxofone, que produz o som dele todinha, através dessa paleta, que ela é de bambu, que produz o som. E a nota de um saxofone? É verdade que a nota não é a mesma que sai no som? Como é que explica um pouquinho sobre a nota? A nota do saxofone é o seguinte, que a gente toca ela, no caso, o instrumento em si, você produz um som aqui. Na hora de afinar com o instrumento de corda ou teclado, entendeu? Você tem que transportar ela para afinar com aquele instrumento, entendeu? Porque o instrumento, o saxofone, eles são todos iguais às notas. São todos, todos o saxofone tem todas as notas, a mesma. Só que ela produz som diferente. Se você soprar aqui nesse instrumento aqui, em si, uma nota, ela vai, vamos supor, um dó nesse aqui, já no outro instrumento não é em dó. Dá um exemplo, por exemplo, aí. Então, aqui. Esse aqui é o dó, nesse instrumento, é o dó grave, nesse instrumento aqui em si. Já no sax alto, ele não é dó. Quem pensa em fazer, aprender a utilizar esse instrumento de supro? O grau de... é difícil, mas consegue, é dedicação, é a vantagem de tudo isso? O saxofone é um instrumento complicado e como outro instrumento aí, entendeu? Ele precisa de uma dedicação muito grande e, em primeiro lugar, é estudar a música. Estudar mesmo a partitura da música, que ela, que vai ensinar você a desenvolver. Porque ele é um instrumento que, ele é melódico, então você trabalha com ele muito ligado. Ligado às notas, entendeu? Então, um negócio mais ligado. Então, se você não souber, se você não aprender a música, você vai ficar tendo dificuldades. A pessoa vê, sopra, sopra, sobra muito de staccato e bate muito com o instrumento. E ele é um instrumento melódico. Ele é um instrumento que você tem que tratar, ele como se fosse uma criança, entendeu? Então, é por aí que vai aprender o saxofone. E ele, você, pra tocar um saxofone, pra soprar ele, pra as notas saírem bacaninhas mesmo, a partir de uns 5, 6 anos de estudo. Então, vamos ouvir mais um pouquinho da área do sax, com algumas canções, que serão apresentadas também ao público januarense, neste sábado, no Januária Praia Clube. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL